Tira a minha vontade de se pegar pra lá fora Só lembrando o nosso lance é livre Só que a dança que me cai fora Fora, fora que é isso que me prende Tira a minha vontade de se pegar pra lá fora Só lembrando o nosso lance é livre Eu sou do tipo de pessoa que desce com essa polícia Eu não me cobro, eu não te cobro Gente, fica assim, eu quero você ver a vida Eu quero você aqui Olá, senhor, meninas, e a sua sombra Vão mais a definir A gente tem tudo pra dar certo Você é preciso Confessar, mas essa paz foi Hoje a gente tá indo no meu coração Se pegar pra você o espaço O nosso lance é livre Só que a dança que me cai fora Fora, fora que é isso que me prende Tira a minha vontade de se pegar pra lá fora Só lembrando o nosso lance é livre Só que a dança que me cai fora Fora, fora que é isso que me prende Tira a minha vontade de se pegar pra lá fora Só lembrando o nosso lance é livre Tira a minha vontade de se pegar pra lá fora Tchau.